Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em dia com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. A Assembleia Legislativa quer esclarecimentos sobre a metodologia usada pelas agências reguladoras para a fiscalização dos reservatórios de água da Casam, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Isso ficou definido nesta quarta pela manhã, durante reunião da Comissão de Proteção Civil da Casa. Na semana passada, o rompimento de um desses reservatórios provocou grande destruição no bairro Monte Cristo, na capital. Foram despejados 2 milhões de litros de água sobre a comunidade e mais de 400 moradores foram atingidos. Alguns perderam tudo. Por isso, a Comissão de Proteção Civil vai convidar o presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Alesk, João Grando, o diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Adir Fátio, e o presidente da Agência Intermunicipal de Serviços Públicos, Jorge Luiz Stolf, para participarem de uma reunião e prestar os esclarecimentos necessários. A iniciativa é do presidente da Comissão, o deputado Sérgio Guimarães. A gente tem que trazer todo mundo para o processo e entender qual é o papel da Alesk. Fiscaliza contratos, fiscaliza fornecimento de água, fiscaliza construção de reservatórios, enfim. É por isso que a gente aprovou esse requerimento, em data a ser marcada, para que os representantes das agências reguladoras venham até a Assembleia Legislativa, onde nós temos competência para isso, para poder entender o papel dessas agências, para evitar o que a gente viu há poucos dias aqui em Florianópolis. Essa empresa, Gomes e Gomes, que se não me falha a memória da cidade de Palmitos, construiu outros, além desse que estourou, outros dois reservatórios na cidade de São José. Os dois foram inativados, foram esvaziados e estão inoperantes. Por quê? Porque justamente a casa não sente confiança naqueles dois reservatórios. Então tudo tem que ser muito explicado, as pessoas, tem que ser uma apuração rigorosa, porque por um milagre não tivemos mortes nem feridos graves. E como a gente tem esse papel, é nosso dever de ofício cobrar, fiscalizar e entender todo o processo para que isso não volte a acontecer em Santa Catarina. Os deputados que compõem a Comissão de Finanças e Tributação aprovaram, na manhã desta quarta-feira, um projeto de lei de autoria da bancada feminina da casa. A matéria estabelece princípios e diretrizes para a criação de programas reflexivos e de responsabilização para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma das autoras do projeto, a deputada estadual do PT, Luciane Carminati, conversou com a nossa equipe sobre esse assunto. Esse programa é muito importante, ele já está acontecendo e está acontecendo pela mediação das secretarias de administração prisional, junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça. E essa mediação tem produzido um resultado muito positivo, que é o seguinte, a não reincidência, porque o homem que comete violência contra a mulher, por inúmeras vezes, quando as mulheres conseguem denunciar e sair desse relacionamento tóxico, o homem encontra outra mulher e ele reincide na violência. Então, esse programa, ele tem conseguido reduzir em 90% a reincidência. Essa experiência, trazendo para o parlamento, significa dizer que os municípios terão programas assim, o Estado, então, olha e tem uma diretriz básica, que é uma diretriz que não é qualquer pessoa que vai conduzir esse programa, tem que ser pessoas qualificadas, preparadas. A Comissão de Finanças dá mais um passo nesse sentido, nós temos ainda a Comissão de Direitos Humanos, que deve trabalhar, e também de trabalho. Então, vencido essa etapa, queremos que esta lei chegue no plenário. Também durante a reunião da Comissão de Finanças, foram incluídos dois projetos extra-pauta de autoria do governo do Estado, a pedido do presidente da comissão, o deputado estadual do PSDB, Marcos Vieira. Vamos entender que projetos são esses. O primeiro deles é o projeto de lei 0276-2023, que autoriza a abertura de crédito especial a diversas secretarias de Estado, diversas secretarias de Estado que foram criadas pela reforma administrativa e que precisam ter orçamentos e o financeiro. E também o segundo é o 277, que trata da modificação do PPA de 2020 e 2023, que também previa esse projeto de lei tramitar aqui na Assembleia, em razão da reforma administrativa. Um projeto depende da tramitação do outro. Por isso, os dois foram votados de forma conjunta na Comissão de Finanças e estão prontos para ir a plenário. Não tenho dúvida nenhuma que o deputado Maurício Kudilá, que é o presidente do exercício, os colocara hoje na hora do dia para serem votados e aprovados ainda para que haja sanção do governador. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto